Alô, quem fala? Pode falar. Eu quero mandar uma música pro meu irmão lá na Minas Gerais. É uma música especial. E que música que você gostaria de mandar pra ele? DJ Maloca, a fonte dos desantes. Ela quis dar pra um, mas todo mundo te comiu. Só nove meses depois vem falando que o filho é meu. Quis dar pra um, mas todo mundo te comiu. Ela vem pra igrejinha e deixa os cria maluca essa novinha, sapatinha. A mata pro vagabundo na onda do baseado. Ela ficou diferente. Tirou a roupa e o clima ficou quente. Foi muita gente, foi muita gente. Que já comeu essa novinha dele frente. Foi muita gente, foi muita gente. Que já comeu essa novinha dele frente. Música DJ Maloca, a fonte dos desantes. Música 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 Música